Música Música Mas se necessário eu rimo por três E esses dois tocando a minha frente E agora eu faço de freguês Aê parceira, cê não vai atacar Porque cê não se destaca Eu não vou atacar nem seu parceiro e nem você Porque esses dois a natureza marca O que adianta cê rima por três Sabe que agora eu sou verdadeiro Eu andei por um tempo que eu sou atacante Se princesa quatro eu domino goleiro Cê tá ligado meu parceiro Aqui é jogo do Florentia Só que eu tenho um brinde da vida E sou saco, cia, 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 cia Vira o goleiro, mas cê tá ligado Parceiro que hoje domina na batalha Cê vem aqui agora, cê fala groselha Mas pode falar o que você deu para Cê sabe que eu falo essa pinta Manda eu arrima que não proceder Mano se caiu, quando chega a bala do caçador As presas vão começar a correr Como que ele falhou? Sinceramente agora cê me desculpa A única coisa que falhou aqui Foi a sorte da sua dupla Sinceramente meu mano Agora é aqui Cê sabe que é kill Cê falou que não vai atacar Cê botou Lula e fodeu o Brasil Não tem Lula Tá ligado no civo de Cantula Eu vou quebrar as suas duas pernas Não botei no Lula Eu botei no Lula Ei Calma ei Sinceramente agora eu vou além A sorte foi da minha dupla E o azar foi da sua também Não tem da minha também Fica tranquilo parceiro Aqui na frente eu sou verdadeiro Com certeza que eu sou brasileiro Você faz o L Sinceramente agora cê nunca barganha Graças a Deus que ele bota no L A pequena só tá barato pra ele Barganha Yeah Yeah 3 2 1 Viva Picanha tá barato caralho Cê sabe meu parça Mano que eu trampo É isso mesmo Meu mano Acabou com seus sonhos Você tá ligado Que eu não tô nem engano Cê fala que ele deu azar Mas cê tá ligado Que você tá fudido Não meu parceiro Cê não deu azar Eles deram azar De sair comigo Dessa forma a família Barulho pra um só E com vontade Que começou Com a dopla da Quixa Não é o Antônio Os caras Tá no meio Jurados Em 3 2 1 Meia dopla Do povo e do cair Não a zero Certo Zona Leste Mas Quixa Martinho Nada está perdido Sem maldade Por ter tudo que vai E é isso Zona Leste Vamos sentimar os MC Caralho É difícil pra caralho Tá aqui mandando Mazima Papo reto Sentimos cara Tio Vem 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 Meu rei tem que é um RG A B tem que é meu RG Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vem pra B tem que é meu RG Meu rei tem que é um RG Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Sem um RG Ou Vem pra ele caralho Vai escalar Vai escalar Vai morrer Mano eu tô falando de crime Porque eu tô dando filme Eu não quero mais Estar com você Tá ligado mano Que vocês não estão muito preparados Que a bala agora a gente vai trocar Você tá ligado Que você não pega essa fita Mano Cainá agora ele manda rima Ela errou a cor do beat Não é moleque de pé Essa vida é bandida, é, essa vida é bandida que foi de um cara que fez uma zima que não é você Aí eu passei no papo, o resto eu mando nessa fase, mas com certeza eu vou surpreender Esse cara não é você, ele tá quebrado do lado de lá, sinceramente, esse é seu fim Você é um boizão que mora por ali, esse maluco que fez essa zima é lá do Itaim É lá do Itaim, sinceramente, puta, você não é um cara renascentista Porque agora eu sou artista, eu salvo pro MC Iggy, você conhece a gente paulista? Ei, camarada já tá bom lá Ei, 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 ei Sorrindo é fodida, sua mente é artida, cê tá ligado, se tem outro chão na batida Na verdade, mano, igual o Dício, MC Smith, não precisa ser bandido pra ter vida bandida Como que você tenha fita bandida, mano, você nem sabe disso, isso é hipocrisia Na verdade, você nem sabe o que é uma noite de São Paulo, baris cheios de terras, mas são vazias Tá ligado, mano, você não passou dia a dia em São Paulo, você nunca foi em Nascimento tomar uma dose E ver o mano morrer do dia overdose, chafaram de fói Na verdade, minha amiga, mano, aqui agora você já fez a manhã boa Mano, tá ligado, cê se fode, o parceiro toma uma dose e ela se soltar aqui vai tomar uma surra Agora eu falo pra vocês, cê não entende, cê calma Mano, cê é aluno e eu sou professor Vida bandida que eu mando essa rima, cê sabe que o beat é do Salvador Aê, papo reto, meu parceiro, você tá flurriando SP, por isso que é a noite carioca E que eu saiba, nessa parte, na sua música, cê tava comendo bosta Então faz o sua dissenteria, eu sou renascentista, na verdade, meu mano, você sabe que aqui cê não é pá E cada vez que toca um beat, renascerá Não, eu não sou o rio SP, camarada, eu sei que em São Paulo não tem amor E eu poderia ser ele, só que é uma pena que eu não fecho com o agressor Já você, pode responder Ei, ei, ei Aí, eu nunca colhei na São Pento, a sua ideia é o esquimento E sinceramente, eu vou te bater na rima Mal sabe você que tem uma São Pento em São Paulo e em cada esquina É, em cada esquina, mas onde cê tava, que você nunca mudou nada Sinceramente, você só se paga, cê nunca foi humano de quebrada Cê falou que não fecha o agressor, tá ligado que eu sou ficeleiro Agora você não fecha, mas você vira o olho quando sabe que é parceiro Ai, palmas e palmas, ônibus Vamos lá Jurados estão na contagem aqui, certo? Cê já seguiu a Batalha da Leste? Essa é essa aí, essa é essa aí Essa é essa aí, essa é essa aí Essa é essa aí, essa é essa aí O Instagram da Batalha da Leste Fala aí, já contou? Jurados E 3, 2, 1 Unanime combo Inombano Caidão Caidão, ó Para Brasil, rapaz, caralho, eu já vou parar pra tu Acombinado, por ver esses nomes, tá bom? Vai sair barulho também com o meu maromático A parceira aqui já A parceira aqui já